Saudações, Rosana Carvalho. Quais as mudanças no Episcopado Brasileiro este ano? Minha saudação a você e a todos da Rede Vida. O primeiro semestre de 2021 foi de mudanças no Episcopado Brasileiro. Dom Paulo Dantas Bastos foi transferido para Jequié. Dom Vladimir Lopes Dias para Lorena. Dom Devair Araújo para Piracicaba. Dom Hélio dos Santos foi para Serrinha. Dom Norbert Foster foi transferido para Jiparaná. Dom Esmeraldo de Farias para Araçuaí, em Minas Gerais. Já Arquidiocese Primaz, de Salvador, ganhou dois auxiliares. Dom Walter e Dom Dorival. São Paulo ganhou Dom Carlos Silva. Belo Horizonte, Dom Nivaldo Ferreira e Dom Júlio César. Dom Luiz Fernando Lisboa veio da África para Cachoeiro do Itapemirim. Foram nomeados Dom Eduardo Vieira para Ourinhos, Dom Gilberto Pastana para São Luís e Dom Leomar Bustolim para Santa Maria. 2021 reserva outras novidades, Andréa. Rosana Carvalho para Rede Vida. Juntos para Olhar Além. E aí Obrigado.